Olá pessoal do Tático de Sucesso, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa de entrevistas com empresários e empreendedores Tático de Sucesso. O Tático de Sucesso está no ar desde 2015 e vem ao longo dos últimos cinco anos contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo da região Nordeste do Brasil. Nesse momento de pandemia, não poderíamos ser diferente, nem poderíamos deixar nos avalar e assim vamos fazer para poder dar continuidade ao projeto, trazendo sempre muita informação bacana para vocês, para ver se pessoas que tenham a contribuir com os cases dos seus negócios. O Bato Fato de hoje é com o CEO da Acelera Vendas, uma agência focada em digital, em marketing e em estratégia. Nosso amigo Maurício Almeida. Maurício, então eu queria saber de você, que você se apresentasse, sem dizer quem você é, mas dizendo quais são as soluções que você traz para os seus clientes. Ok, eu tenho algumas formações em TI e Marketing. Então, a Acelera Vendas, ela tem essa pegada de conhecer a ferramenta por dentro, acho que é o diferencial que a gente propõe. Então, tem funcionários com formação em publicidade, em design, etc. Mas a gente ataca muito na estratégia da geração do lead, de aumentar o faturamento do cliente, de aumentar as vendas. A gente tem essa pegada que é um pouco diferente. Então, a gente trabalha o branding da marca, a formação da autoridade para o cliente, etc. Mas também a aquisição de novas oportunidades de negócio. Maurício, eu queria saber o seguinte, e você? A gente está falando aqui de todo mundo que está no ambiente digital, mesmo profissionais que não necessariamente comercializem o seu produto final, o seu serviço, dentro do ambiente digital, mas precisa também estar para se relacionar com o seu cliente, para se divulgar. O que é que você fala para a gente aí sobre o novo normal, o novo ambiente digital, para as empresas que não estão inseridas ainda, um tipo de convite para trazê-las para esse ambiente? É, tem muita gente subestimando ainda, eu fico até impressionado com essa falta de visão, vamos dizer assim, é sabido que as redes sociais, as pesquisas do Google estão duplicando, triplicando, para muitos mercados, para muitos nichos. Então, o que a gente diz é o seguinte, se você pode vender realmente, se o teu negócio pode entregar o que você vende, se existe essa possibilidade, que você parta imediatamente, já demorou, já devia estar fazendo isso desde 2015, sei lá. Então, as empresas que já têm uma expressão digital, elas não estão sentindo muito essa mudança, talvez estejam sentindo aspectos pessoais, tem pessoas que têm dificuldade de usar um pouco mais o WhatsApp, ou de se relacionar de forma escrita, a gente sente isso e a gente até orienta, ajuda o cliente nesse sentido. Outras empresas não têm como entregar mesmo, não conseguem entregar, um fisioterapeuta, por exemplo, não tem como fazer, prestar o serviço. A gente tem até um personal trainer, que é cliente nosso, que ele está fazendo videoaula, e está dando certo, ele conseguiu, tem a aquisição de novos alunos, é bem interessante. Mas esses clientes que não podem entregar, o que a gente recomenda? Não desapareça, não se faça esquecer. Então, dentro do funil de vendas, que a gente trabalha com o funil de vendas, você tem a atração, o engajamento, a conversão em cliente e depois a fidelização. Se você não pode converter e fidelizar, então pelo menos atraia e engaje. Fique trabalhando isso, entregue conteúdo, seja relevante, ajude seu cliente, dê dicas de saúde, converse com ele em conferências. se esteja presente digitalmente, porque quando começar a passar, e vai passar, a gente sabe disso, você vai ser lembrado, você vai ter autoridade perante essas pessoas. É muito comum hoje tudo a gente procurar no Google, né? A gente tem uma dúvida sobre alguma coisa, a gente tem dúvida que o Google é melhor do que a minha esposa. A minha esposa tem uma mania de completar as minhas perguntas, né? Quando a gente começa a perguntar para ela, ela quer completar a pergunta. Então o Google faz a mesma coisa comigo, né? Porque ele faz mais a pergunta, né? Você começa a perguntar lá, né? Restaurante já, ele é japonês, né? Não, já o palão, né? Mas assim, tudo no Google, tudo a gente pesquisa no Google, e a gente acha, eu ledo o engano, que a internet tudo é de graça. E não é bem assim que funciona, né? As coisas são mais em conta do que o marketing offline, mas se deve sempre fazer investimentos, correto? É, não existe almoço grátis, né? Tem que deixar isso claro. Você até tem meios de se tornar relevante, como eu falei, gratuitamente, mas isso vai levar muito tempo para você trabalhar de maneira que a gente chama de maneira orgânica, quando você não faz o impulsionamento, né? Você não coloca alguma verba ali para se tornar mais conhecido. Então, vai dar certo? Vai. Em algum momento, você vai, você entregando conteúdo importante, interessante, sempre vai dar certo, que é o principal. Você fazer de coração, você fazer preocupado com o cliente, né? Interessado na pessoa. A venda é uma consequência. Então, se você age dessa forma, você pode ver que todos os youtubers, os influenciadores, eles têm essa empatia, né? Isso é natural deles, não é um produto criado pela mídia, né? É uma coisa que vem de dentro para fora, realmente. O cara tem uma luz, até comediantes, pessoas que fazem stand-up, comedy, etc. Eles têm essa coisa dentro deles, né? Eles se tornaram relevantes de alguma forma. Mas, para você trabalhar o seu produto, o seu serviço, é necessário investimento. Então, não só fazer o pagamento para uma equipe que vai cuidar disso para você, porque você poderia até fazer sozinho, não tem nada contra, mas talvez você não tenha tempo, você tem que perder tempo vendendo, gerindo a empresa. Ter tempo é com o seu negócio, né? Quando você é bom no seu negócio, né? Isso. A atividade sua sempre tem que ser gestão e venda, né? Tem que estar voltando na formação da equipe, etc. Mas a parte de venda, a parte comercial, divulgação, etc., você entrega para alguma equipe. Não é terceirização, que a gente não terceiriza oxigênio. O oxigênio é a gente que tem que respirar, né? É uma coisa muito importante para você terceirizar, mas é uma equipe que trabalha ao seu lado, que ouça o que você faz, que entenda o que você faz e que faça a divulgação, atingindo aquele público corretamente. E para isso é necessário investimento, né? Você tem 25 anos já de experiência de mercado, como desenvolvedor de software, dentro do recebimento digital. A gente vai olhar para trás assim, há 25 anos, né? O mercado era uma coisa. Como é que era o início da sua carreira dentro do recebimento digital? Porque hoje, 2020, muitas pessoas estão achando que é novidade ainda, né? Ah, eu vou entrar aqui, vou fazer um site, vou fazer uma homepage, né? É tipo o que era lá no início, que você está falando do final do século passado, né? Final da década de 80, as últimas décadas do século passado. Você é um homem do século passado. Eu tive o privilégio de mexer nos primeiros computadores pessoais que foram criados no Brasil. Inclusive ainda na época da reserva de mercado. Eu sou um dinossauro, né? Eu aprendi linguagens de programação que não existem mais, praticamente. Então, em 85, 86, foi quando eu comecei, os computadores tinham 2K de memória. Não existia disquete, não existia pendrive, não existia nuvem, não existia internet, né? E mais perto do fim do século, 90 e alguma coisa, eu usava um pager, um bip, né? Que a gente usava na cintura. Então, eu por um lado vi toda essa transformação digital, mas eu também participei. Eu acho que eu me sinto um privilegiado. Porque assim, quando foi para a nuvem, a gente participou disso, a gente proporcionou que isso acontecesse, né? Quando inventaram os aplicativos mobile, o WhatsApp tem 4 ou 5 anos, né? Que realmente pegou, que começou a funcionar de fato. O Facebook fez 10 anos agora. Então, tudo é realmente muito novo, né? Tudo muda muito, né? A referência das pessoas de procurar antes em páginas amarelas, em listas telefônicas, e hoje fazer a pesquisa no Google, né? Inclusive, falando com o dispositivo, né? Ok, Google, onde é que tem um restaurante japonês, né? E isso tudo é mapeado, é estudado do lado de cá na agência. Então, a gente tem que, por exemplo, como é que eu construo um site para pesquisa em texto? É de um jeito. Como é que eu construo um site para pesquisa em voz? A gente já está vendo isso porque as pesquisas em voz têm aumentado muito. Teve um crescimento aí de 30%, 40% no último ano. Então, tudo... A coisa muda muito rápido. Você tem que estar sempre estudando, né? O algoritmo de pesquisa do Google, o algoritmo dos interesses das redes sociais. Então, às vezes, o que funcionava em 2018 não funciona mais agora. E você tem que estar realmente ligado, olhando a questão de adequação de orçamento, que é para o cliente também não gastar muito desnecessariamente. Aquilo que vai dar certo, de fato, qual é o canal, qual é o caminho. Então, a gente está sempre atenado e ajustando isso por nicho, né? Para cada negócio, né? Teve clientes que aumentaram, dobraram as vendas. É o caso de um cliente que vende vitaminas, por exemplo. Então, ele traz vitaminas de fora, né? Ele fica em Miami. E esse cliente duplicou, eu acho que está perto de triplicar as vendas. Ele não ia conseguir fazer isso também se não fosse uma presença massiva, forte em redes sociais, que as pessoas estão muito agora e estão preocupadas com a saúde, né? Então, é um momento de se tornar relevante. Não é aproveitar o momento descaradamente de forma antiética, mas é aproveitar o momento de forma correta, vendendo uma coisa que vai agregar valor, de fato, que vai entregar valor àquilo que as pessoas realmente precisam. Transformar a ameaça em uma oportunidade, né? Perfeito, exatamente. Você fala, inclusive eu já vi em palestras suas, você falar sobre a questão da encontrabilidade, né? Você tem que ser encontrável, né? Isso. Esse é o grande diferencial dentro das redes sociais, dentro da internet, né? É, uma página, um site na internet, qualquer um faz, hoje até de graça, né? Ter uma página na rede social também, você faz em poucos segundos. Mas como é que você vai conseguir aparecer para aquele cliente específico, né? Então, algum tempo atrás, se você quisesse montar uma pizzaria, você montaria provavelmente na Conselheira Guiar, né? Hoje, em tempo de pandemia, por quê Conselheira Guiar? Porque passam muitas pessoas. Hoje, em tempo de pandemia, você pode fazer a sua pizzaria no iFood. Não tem nenhum motivo para você estar necessariamente na Conselheira Guiar, ou no Alto de Casa Amarela, ou lá no Ibura, ou em qualquer ruazinha vicinal que não é tão expressiva, contanto que você tenha um sistema de entrega eficiente, que você tenha fotos bonitas, que você tenha, logicamente, um produto de qualidade que seja saboroso. Então, isso é que vai fazer realmente o diferencial. Se você souber atacar nessas áreas, você pode vender mais do que uma pizzaria conhecida. Pode ser até mais relevante do que uma Pizza Hut ou uma outra pizzaria que é muito conhecida. Recapitular, então. Você tem 25 anos de experiência de mercado. Perfeito. Nesses 25 anos, 17 anos atuando como professor e palestrante. E os últimos 9 anos, a frente aí da Acelera Vendas. Perfeito. E já está dentro do ambiente digital, já trabalha de forma remota, né? Como é que é isso? É muito importante. Você querendo ir para o home office, vocês já são home office desde que nasceram. É, a gente não sentiu nada. Falando bem tranquilo, assim. Nunca tivemos problema de greve de ônibus, nem de aumento de passagem, nem de nada, desse sentido, né? A gente sempre trabalhou, a empresa nasceu na nuvem. As pessoas até, quando eu estou conversando, falam assim, onde é que fica Acelera? Eu faço isso. Fica na nuvem, né? A gente sempre trabalhou de maneira digital, de maneira remota, todas as ferramentas que a gente tem. São ferramentas, inclusive, do Google. Então, Google Drive, Google Hangout, Google Meet. A gente trabalha sempre esse pacotão, né? E já chegamos a ter um funcionário em Portugal e o único problema era o fuso horário, né? Mas conversávamos com ele todos os dias, passávamos tarefas, recebíamos os resultados. Era um design, né? Inclusive. Fazíamos as críticas. Funcionava normal, como se ele estivesse aqui, num bairro próximo. Pra atualizar, é o mote, inclusive, do nosso programa, tá? Porque é sucesso. Eu queria perguntar pra você, Maurício Almigda, pra você, o que é sucesso? Olha, sucesso é fazer o que você ama. Você vai fazer com carinho, com dedicação. Você não está fazendo aquilo porque você aprendeu na faculdade. é fazer com amor, é fazer com dedicação. E fazer também com adaptação. Eu acho que hoje é a palavra principal do nosso tempo, né? É a transformação, é você não ter medo da adaptação. Não vai vencer aquele mais forte ou aquele que tem mais caixa. Vai vencer aquele que se adaptar mais rápido. Vai ter sucesso aquele que fizer com amor e se adaptar mais rápido. Massa. Maurício, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. foi muito bacana esse nosso bate-papo. Abrindo aí a nova temporada do Dato Carreiro de Sucesso com essas entrevistas online. A gente que tem o costume de ir até o ambiente da pessoa pra poder gravar o negócio dela ou saber um pouco mais sobre o negócio dela, vamos se adaptar também a essa nossa, esse novo normal, essa transição de agilidade e sempre trazer um conteúdo enriquecedor pra quem nos assiste aqui, contribuindo assim pro desenvolvimento do nosso ecossistema, o ecossistema de empreendedorismo. Palavras finais, muito obrigado. Eu é que queria agradecer a você, é sempre muito agradável, muito gostoso a gente conversa, você tem essa pegada de novos negócios, de percepções diferentes de negócio, de ajudar as empresas, e a gente contribui com esse lado do marketing digital, trazendo um pouco mais de especificidade em cada assunto. então sempre é um privilégio trocar uma ideia contigo e eu te agradeço pelo convite. Obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo, até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?